Salve, batatada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, galera. E um recado rapidinho, família. No último vídeo que eu consegui gravar aqui no canal, eu falei sobre a rifa da minha conta. E aí a galera provavelmente tá mandando mensagem pro número, só que eu tive um probleminha aqui no chip que ele... Meu celular quebrou o bagulhinho de botar o chip, galera. Mas calma, calma, que logo, logo eu vou resolver essa parada e a rifa vai rolar, beleza? E, galerinha, hoje a gente vai fazer uma gameplayzinha aqui com a menininha que tomou buff e todas as habilidades, as animações tão saindo mais rápido e é isso que a gente vai tá testando, beleza? Deixa aí no comentário logo também. Se vocês gostaram aí da minha câmera nova aí, meu setup game, tá aparecendo aí, ó. Bora lá pro vídeo. Bora e aqui, ó. Bem-vindo ao Bingabonga, meu parceiro. Muito obrigado aí pelas boas-vindas, mas eu não faço a menor ideia do que vai acontecer. Cara, fala pra você, cara. A menininha tomou buff, agora o ataque... A parceira dela conta como ataque básico, ou seja, tá pegando confronto e tá pegando o... Vamos ver aqui. Sete malice, e aí? Na BN? Aham. Ai, que demais. Ai, o Odorinha, a Odorinha também tá batendo mais rápido em tudo, rapaz. Ai, que emoção. Ah, e outro detalhe é que não sei se você sabe... Toma, fodão. Ah. Se você clicar no emblema do inimigo, você vai ver toda a configuração que ele tá usando. Oi? Eu tô falando, olha lá. Ó, um exemplo do Belerick, ó lá, ó. Você vê certinho o que ele tá usando. É o Banga da galera, meu parceiro. Toma a Dana e o Odão. Foi muito não, mas foi suficiente. Vai tomar, vai tomar, dá pra manter. Ah, tô com medo. Ai, que medo. Eu botei o stun, botei o stun, botei o stun. Meu Deus doido, eu não posso. Eu vou ter que flashar pra sair, tá? Não, vou não. Não tem que sair. Sai. Tá bom, então. Vou tirar um químico do parceiro. Agora eu vou flashar pra sair. Aham. Socorro, socorro. Tem um Gord andando muito rápido. Empurra ele. Dá pra pegar esse Gord aí. Ele tá querendo avançar? É, sopra. Tá, a minha vida. Ah, Gord sim. Sabe qual é o nome disso? Eu pedi um marmita. Fome. Ai, fute. Ai, meu bão gasta atraso. Aliás, como é que é o nome aí? É, aqui é marmita. E aí? Marmitex. Meu Deus. Marmitex, sei lá. Mas não, hoje nós somos marmitex. Aí eu perguntei pro Fabio. Como que é aí, Fabio? Ah, que é lancheira. Como que você pede marmita aí, Fabio? Eu peço pelo transporte. Mas qual é o nome? É marmita mesmo? Vou pegar level 4 agora. Peguei level 4. Marmita. Marmita. Caraca, meu. A Odora botou 30 pra correr aqui, meu chapa. Que que mudou na Odora? É, ela tá castando as spells mais rápido, tá? O efeito de animação tá... Quer dizer... Tá acelerado, no caso. Isso. Deixa eu ver o que eu tô causando beleza. Eita! Vocês não querem essa brincadeira pra vocês, não. Eu vou lá pro mid, mano. Vai lá, vai lá. Deixa eu ver o que ele tá precisando. Ó, caçado de equipamento. Ai, ai, ai. Ele tá com o tanque. Dois de cara com o Aldous aí. Corre, Fabião. Eu sei quem eu sou. Cara... Você logo, logo também saberá. Deixa eu ver. Vamos ver o que o Yek montou. Ganha 16. O cara puxou um full mag, Yek. Ah, full mago, dano e lojinha pra comprar item mais rápido. Você sabe que o killing spree funciona agora também pra mago, né? Killing spree, né? Não magia. Não magia. E de puta o que, meu brother? Nem era pra ter afaitado ali. Xingou sua mãe, Yek. Ah, desculpa, meus copos. Se você é burro, eu não posso fazer nada. Gostaria de tomar um drink, amigo? Hã? Guarda mid. Tá, não. Não, mid. No mid, provavelmente, ele tá. Ah, meu jogo tá travando. É, pra ele ter lutado. Quanto mais seu medo cresce... É porque o Aldous vai querer voltar em ti, se pá. Pode vir, manda vir o Belen, que eu tô aqui, tá? Beleza. Segura a Angela aí, Grampi Angela. Pronto. Obrigado. Ah! Esse aqui só não sabe, mas já foi. Já mesmo? Tá bem rapidinho. Será? Que isso? Que cara bom, velho. Cara bom. Rapaz, eu vou testar o confronto na BN e é isso aí. Vamos ver o que que acontece. Ih, rapaz. O cara tá tentando xingar alguém. Olha lá, ó. Meim morte. Essa mensagem é nova. O que que ela falou? Mensagem? Eu tô bem meio ao contrário aqui, mas... Eu vou moler. Eu vou de berço. FF. Sabe dizer especificadamente onde não, né? Fizou o blue dele. Tava parte de baixo. Queria tentar pegar esse mid, velho. Mas ele tá longe. Olha, olha, olha onde tá, ó. Vai xingar o mid, quer ver? Tô boado. Tô sem vida. Eu tô meio slow, senão eu ia contigo aí, ô. Tá bom, peguei. Ai, nós que tá. Boa. Maluco. Leve esse mid, leve esse mid. Preciso ver, sei lá. Não sei se vai dar pra levar, não, mano. Você gosta da BN do pai, né? Ela que é brabo, meu irmão. Aí o cara... Eu sou o sabonete. O cara morreu lá no top e tá xingando a... Ele morreu aqui, tá ligado? No meio de 15 cabeças. Ele tá xingando a gente até agora. Mano, esse cara foi de berço. Ah, não vou perder essa catapa, não. Opa, tive que flashar. Chegando aí, meu freno. Chegando nada, meu irmão. Vai na base, você tá louro, não? Você logo, logo também saberá. Ó, tem um blue dele. Vamos tentar fazer nada, não? Eu chego aí com o ult. Eu só não tenho flash. Mano, o minion re-ignora. Me dá uma arma quando os minion ignoram, velho. Ô, rapaziada. A gente não tá agancando o Moscov lá. Não é por pirraça, não. É porque chega um momento que não vale mais a pena tu ir lá, tá ligado? Porque senão vai todo mundo morrer lá. Morri. Ah, morri por reflexo de dano. Cata a bimba. Vamos ver o que vai vir aqui. Amigões, acho que boa. Fab, salva aí. Eu tô tentando chegar aí, Fabião. Vai aí, aqui. Ah, ela não fez isso não, mano. Que isso? Tá bom, deu pra salvar. Doutora, véia. O cara ligou aqui, ó. Ligou o corridinho, ó. Fica aí, fica. Fica frio aí, irmão. Vamos. Nossa, olha o top. Ah, o frio tá ali. Ah, o mid vai cair. É isso. Boa. Eu só não botei o flash, cara. Mas eu tenho combas. Socorra. O problema é o top, velho. Ou o bot, quer dizer. O lane mais importante é o mid, cara. Eu quero que se dane o seu mid. Minha lane caiu. Zero gang, zero participação também nas fights na Moscovão. Cara, agora eu acho que é um sanguinário. Não, eu vou fazer o rugido antes. O sanguinário pode cair bem aqui, hein. Rau. Pode passar nessa muita aí, Fabião? Fala aí, Fabião. Só uma muita se esconde num covarde. Você que sabe, filhão. Só talvez assim eu guia. Falou. Oh, meu Deus. Vamos ajudar essa pamonha aqui, vai. Cadê, meu amigão? Tchau, Angelinha, careca. Vai correr atrás de mim? Roubei. Ai, carica. É o Mobília. Eu flashei, cara, pra roubar essa kill, cara. Cara, minha querida, isso que tá causando dano, velho. Aliás, daí também tá. Não é pouco, não. Você sabe que a BN tá forte, né? Sim. Por quê? Qual size de BN? Não, cara. Vai ganhar uma skin de collab de moto. Ui? É, não me pergunte como. Algum momento vai ser uma Benedetta de moto. A Eritel, vai ser ela e a Eritel. A Eritel também, mas a Eritel eu consigo imaginar ela montada numa moto. Socorro! É, a Eritel, beleza. Agora... Mas mesmo assim, não vai ficar estranho a velocidade da moto da Eritel? Cara, você imagina um noob numa moto? É, entendi. Entendeu? Mas ele dá a rola de moto. Ih, tchau, careca. Caralho. Toma, Angela careca. E é que chega no ponto do jogo que o XP Lane tá pegando mais farm que o Gold, tá ligado? O Gold... É, adianta agankar? Tô contigo aqui. Ah, não! Não, bicho! Vai falar que era teu ace. Ua! Era duas caminhões que tá no jogo errado. Tô no jogo errado. Caramba, velho. Eu vou base, cara. Eu vou precisar providenciar um gelinho urgente, porque... Menino Clodoaldos pode ficar maldoso. Eu achei que eu ia conseguir petrificar ele vindo, mano. Que raiva. Mas deve estar na hora da gente dar GG, né, mano? O Moskov vai cansado desse e o Aldo no outro time. E Leslie também, tá? É, pode ser agora ou nunca. Aliás, se a Leslie gastar o imune, você me avisa, mano. Beleza. Gastou o imune? Mentira, não sei. Brincadeira. Eita, era zoeira. Nossa, Fabio, que lindo! Tá bom. É o combo. Curra, curra, Size. Curra, Size. Curra. Não deu pra correr. Não é possível, cara. Nossa, eu vou esperar o Fabio fazer a play agora. Fábio, tá em Deus, Fabião. Eita. Vai aqui. Tchau, gente. Eu falei que... É, tinha que ser a gente, né? É, já viu a lei do equilíbrio, então? Uhum. É aquela, tipo, é... Tem que ter um equilíbrio. A play foi boa demais, porém... Ficar equilibrado. Não, Fabio, você não tem que ir, não. Eu sei. Pra ficar equilibrado. Socorro, gente. Junta aqui, meu Deus do céu. Ai, ai. Nossa, tem que ter que ficar, Fabio. Depende da sua play, tá? Ai, ai, ai. Ele tá vindo. Tem uma Angela junto. Oh, não, cara. Eu dou IK na ADC deles, tá? Não precisa falar nada, não. Mas ela toma IK. Você não sabia de tomar um drink comigo? Ih, toma agora. Tirei o ADC deles e morro. E te salvei, meu parceiro. Ai, obrigado, Ciso. Ai, tem... Tem um mínimo correndo atrás de mim. Eu tô com você, meu parceiro. Onde estiver, seria seu escudo. Ai, eu tô com você. Nada passa aqui. Eu vou dar recall. Eu tô invisível, eu tô invisível, eu tô invisível, eu tô invisível. Aí. Ele é a Angelinha. Aí, tá vivo, meu parceiro? Eu tô vivo, cara. Mas nós somos... Iguais. Iguais. Vem, Aldous. Vem, vem. Seu time destruiu uma torta. Ele é o que? Eu tô no café com leite. Pega ele, sai. Pega, sai. Pega, sai. Pega, tá encurralado já, tá encurralado. Pua. É o que? Pra botar no macarrão? Encurralado? Oh, meu Deus. É encurralado. Pô, na moral, se a gente matar esse guardia daqui... Eu morro. Não vai ser da um GG? Calma aí, que o meu auto tá bugando. Não é isso que é o que nós faz. Eu até morro pra ele aqui, mas eu acho que é o GG. Não, tem a Angela careca ali. Então, tá na hora de testar o buff novo. Será? Calma aí, que o meu jogo tá travando. Tanca aí, PC. Não, tem Lorde, tem Lorde, tem Lorde. Vamos lá, vai. Mano, esse belerique é chato, viu, mano? Eu duvido ele vir. Vai tá um, vai tá um. Tá, eu vou sair aqui, porque... Ih, aqui. Só peguei o Red, já velho. Ele fez a pena. Cara, eu vou fazer mais um item de penetração, só porque ele fez a pena, cara. Ah, eu errei. Eu errei o caminho, cara. Nossa, que bom. Vai, confio você, é que eu tô pegando. Vou acabar com o jogo agora, vai. Vai lá, vai lá, mostra pro que você veio. Nossa senhora, ó se você esmorda, Alec. Nossa, olha o dano que eu dei nele, cara. Que isso é que tá curando o maluco, cara. Nossa, uhu. Toma. Ó, o dano tá com medo. Que isso? Cara, achei fácil. Acho que o Moskov era pra equilibrar. É, eu falei, Alec, do equilíbrio. É, é o equilíbrio da lei, rapaz. Mas que é entre nós. Que esses bofizinhos, esses emblemas deixam o jogão emocionante. Amunton me ganhou, rapaz. Eu amo Mobile Legends. Yeah! Você roubou meu MVP, seu lixo. Na verdade, você nunca nem concorreu ao MVP. Se bem que tá meio estranho. Você tá 11, 2, 6, 10, 9, 3, 7. É, Amunton tem seus preferidos. É isso aí, rapaziada. Yeah, deixa o like. Assistiu até o final, rapaziada, já comenta aí. Sei lá, comenta o quê? Comenta iguais, velho. Comenta iguais aí. E é isso aí, rapaziada. Um beijo. Abraço a todos. Até o próximo vídeo. E nós fomos.